É verdade que quem nunca contribuiu tem direito a um salário mínimo do INSS? Você que advoga na área previdenciária com certeza já foi questionado sobre isso e eu tenho certeza que a sua resposta foi que depende. Mas como um ótimo advogado não esconde os seus segredos, nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre o BPC Loas e ainda te dar cinco dicas de como não deixar o benefício do seu cliente escapar. Eu sou a Emanuele, advogada e analista de suporte aqui no Cálculo Jurídico. E acompanhe até o final que eu vou te ajudar a ter sucesso do pedido de benefício previdenciário do seu cliente. Antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para não ficar de fora dos assuntos mais comentados no mundo jurídico. Vamos lá? Primeiro, precisamos contextualizar o que é e quais são os requisitos do benefício de prestação continuada. O BPC é um benefício destinado a pessoas que, no momento do pedido, não possuem vínculo empregatício e que, na maioria das vezes, também não estão contribuindo com a previdência social. No geral, são pessoas que atendem basicamente a dois critérios. O critério subjetivo, sendo a pessoa com deficiência ou idade avançada, idoso, com 65 anos ou mais, e o critério subjetivo, sendo a miserabilidade socioeconômica declarada. Porém, é importante destacar que, além dos critérios subjetivos, o critério objetivo da miserabilidade econômica é fundamental e o cálculo da renda per capita familiar pode ser um ponto crucial no seu pedido. Como regra, para que o benefício assistencial seja concedido, a renda per capita familiar deve ser igual ou menor a que um quarto do salário mínimo. Para ilustrar isso, vamos considerar o valor atual do salário mínimo, de R$ 1.412,00, e dividindo ele por quatro, teremos o resultado de R$ 353,00. Ou seja, o valor per capita para esse requisito é de R$ 353,00. Mas atenção! O requisito da renda pode e deve ser relativizado na justiça, conforme o caso concreto. Isso porque o STF declarou inconstitucional o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742, de 93, através da reclamação 4.374. Ou seja, ele já declarou anulidade da regra de um quarto do salário mínimo e flexibilizou o critério de renda per capita familiar para metade do salário mínimo. Então, cabe a você, advogado, avaliar o caso do seu cliente e buscar encaixar a melhor regra de cada situação, fazendo, por exemplo, um pedido alternativo. Agora que você já sabe sobre os critérios fundamentais para requerer o BPC LOAS, anote essas cinco dicas que vão ajudar a ter sucesso no deferimento do seu benefício. Dica número um. Avise o seu cliente que ele precisa fazer o Cade Único junto ao CRAS de forma correta. Ter o cadastro ativo e atualizado é requisito obrigatório para o seu cliente requerer e receber o BPC LOAS. Ele deve ser atualizado e revalidado a cada dois anos. preencher certinho todos os dados, principalmente aqueles sobre as pessoas que residem na família e a renda de cada uma delas. Dica número dois. Solicite as deduções necessárias do cálculo da renda familiar. No momento de realizar o pedido do BPC, solicite o abatimento dos gastos essenciais, como medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas médicas. ou das demais e outras despesas, aquelas consideradas como não essenciais pela NSS, sendo luz, água, aluguel, entre outras. Ainda, peça a exclusão da renda de algum beneficiário da família do requerente pelo recebimento de programas de transferência como Bolsa Família e até mesmo aquele que recebe até um salário mínimo de aposentadoria. Dica número três. Empugne o laudo se a perícia analisar a incapacidade ao invés de deficiência. Por vezes, o NSS alega na perícia de que o seu cliente não possui incapacidade laborativa para concessão do BPC. No entanto, o NSS não deve analisar a incapacidade, mas sim a deficiência do requerente e as barreiras e limitações que ela causa na vida dele. Portanto, a avaliação médico-funcional deve observar a deficiência e o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Caso isso não ocorra, empugne o laudo do seu cliente. Dica número quatro. Tenha muita proatividade na fase de instrução do benefício. É de extrema importância acompanhar o seu cliente na perícia, na avaliação social e até mesmo no dia da entrevista social na casa dele. Tire fotos, faça vídeos, providencie testemunhas e demonstre ao NSS ou ao juiz a situação em que o seu cliente vive. Dessa forma, além de complementar as provas já apresentadas no processo, você demonstra a preocupação com o seu cliente. E a quinta dica, inove no pedido e na fundamentação. E essa é aquela dica de advogado para advogado. Sempre vá além. Isso porque a gente sabe que cada cliente e cada família possuem uma situação de miserabilidade econômica diferente. E dependendo da realidade, você que advoga precisa inovar no pedido e na fundamentação. Então, crie algum critério ou argumento que julga ser a solução para o seu cliente. Depois dessas dicas, não dá para perder nenhum pedido de BPC no seu escritório, não é mesmo? Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, é só clicar no link da descrição do vídeo e dar uma olhadinha no conteúdo completo do blog do CJ. E não se esqueça de se inscrever no canal e aproveita para me contar aqui nos comentários se você já teve que inventar a roda aí no seu escritório na hora de tratar de algum caso de BPC. Até a próxima! Tchau!